As inscrições do concurso público de Palmas serão do dia 21 de setembro ao dia 23 de outubro. Já a prova será aplicada no dia 4 de dezembro. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível escolhido pelo participante. Há vagas para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas através da internet. Esse concurso é organizado pela Fundação Fafipa, onde todas as informações, o edital, as inscrições, as taxas, as isenções são todas feitas através do site www.fundaçãofafipa.org.br. Então os interessados, os candidatos, eles deverão se direcionar a esse site para tirar essas dúvidas. A administração de Palmas sofre com a defasagem de pessoal e o concurso público vem para preencher esta lacuna. Tem secretarias que nós estamos deficientes de profissionais. Então esse pessoal que está vindo vai vir contemplar e somar com o nosso trabalho para, com tudo isso, transformar em benefício a nossa população palmense. Então é de suma importância nós trazermos esses profissionais para nos ajudar. Num concurso público, a pessoa que ingressar, ele é um servidor público. O servidor tem direitos e tem deveres. Ele recebe em dia, ele tem décimo terceiro, ele tem férias, tudo certinho. Porém, ele vem aqui para servir o povo. Ele vai ser pago pelo povo. Então a gente quer que essas pessoas que ingressam tenham essa consciência.